Pensa tanto que extrapola outra vez e diz Quantas vezes deu de recontar Antes de algo acontecer, pra que se não Suporta o mistério de saber Contar-se do teu medo de sofrer Que eu te contava o meu também Com que cara eu vou Estabanado assim por seu desafiar Quando senti vergonha de dançar E ainda assim me dá Eu acho que eu fiquei e você foi